Música Na tarde desta quarta-feira, o INDEA, o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, realizou o abate de mais de 300 canares venezuelanos que haviam sido apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal durante uma abordagem realizada na semana passada na BR-163 em Sorriso. O delegado da Polícia Civil, Eugênio Rude, acompanhou a equipe do INDEA a fim de entender o motivo da execução das aves. Existe um procedimento apuratório que está em trâmite na delegacia decorrente de um auto de prisão infragante que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um cidadão e conduziu para a delegacia com essas espécies de aves que até naquele momento não tinham sido identificadas ainda. Nós pedimos o apoio dos órgãos competentes para que fosse feita a identificação dessas aves. No primeiro momento foi feita a autuação do conduzido e agora nós temos um inquérito em trâmite. E nós tomamos conhecimento acerca do possível abate desses animais e nós viemos até aqui para conversar com o pessoal do órgão responsável para saber o motivo, razão pela qual o fundamento jurídico para isso até para nós nos inteirarmos e podermos concluir esse inquérito policial. Após saber o fundamento pelo qual estamos fazendo esse abate se entendermos que não há elementos para isso, aí sim seria uma segunda opção. Mas primeiro tem que saber por qual motivo está sendo feito isso. Porque nós temos que entender também que é um órgão que tem atribuição para isso. Nós temos a atribuição investigativa, mas ele tem atribuição específica, técnica em relação a esses animais. Então eu imagino, eu presumo, que deve haver um fundamento jurídico para isso. E é isso que nós viemos aqui para saber. As 320 aves foram trazidas aqui para esta clínica veterinária conveniada SEMA, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Uma das zootecnistas responsáveis aqui pela clínica contou que as aves foram avaliadas e que estavam saudáveis. E que inclusive cedeu o espaço para que as aves ficassem numa espécie de quarentena por um período de 180 dias, mas não teve sucesso. As aves foram abatidas por uma equipe do INDEA. Houve uma ordem do INDEA, que é o órgão fiscalizador na parte de sanidade, e a gente não pode interferir nisso. O primeiro atendimento foi cobrado, o primeiro atendimento, as internações até o dia de hoje. E aí a gente propôs, eu e a doutora Lilian, que é a veterinária responsável, a veterinária da minha equipe responsável pela parte de silvestres, que hoje a gente atende animais domésticos e silvestres, e a gente chegou a esse consenso, que a gente cuidaria desses animais, ou aqui ou em outro recinto que a gente tem, para eles passarem pelo vazio sanitário e a gente ter certeza que não existe risco nenhum. Mas, infelizmente, essa não é a decisão final, não é nossa. Essa não é uma vontade nem minha como pessoa, nem como empresa, não é uma vontade da alquimia e não é uma vontade da doutora Lilian também, que hoje é a nossa veterinária responsável pelo setor de silvestres, mas, determinação foi feita para ser cumprida. Em nota, o Instituto de Defesa Agropecuária informou que o procedimento se trata de uma medida protetiva e que a destruição sanitária, ou seja, o abate dos pássaros, é necessária por ser uma entrada de aves sem procedência sanitária, um risco à saúde humana e também a dos plantéis avícolas de Mato Grosso. Ainda, segundo o Instituto, a falta de documentação necessária deixa dúvida se as aves são de áreas de foco da gripe aviária, uma vez que, desde outubro de 2022, a influência aviária de alta patogenicidade se disseminou para praticamente todos os países da América do Sul, inclusive o Brasil, além de serem aves exóticas à fauna brasileira, sendo inseguro realizar a soltura na natureza. O motorista que fazia o tráfico das aves foi preso em flagrante. Ainda segundo a polícia, ele já tinha passagem pelo mesmo crime.